Olá pessoal, o vídeo que vocês vão ver depois deste, como vão dar conta, eu não tinha planos de gravar, foi apenas um vídeo que eu tive que fazer muito rápido e não tinha muitas boas condições de iluminação e a gente foi apenas para ver o apartamento, porque não estamos à procura de um apartamento e me deu inspiração de gravar e como podem ver, peço desculpas pelas condições de iluminação, áudio e eu tive que apresentar também bem rápido porque o office do condomínio estava à espera das chaves, então a gente tinha um tempo limitado aí para poder ver o apartamento e é isso, desfrute do vídeo, obrigado. Olá pessoal, hoje estamos aqui no apartamento de Cortway para vos mostrar um apartamento de dois quartos, não tem muito tempo a fazer esse vídeo, temos um tempo limitado, então vou tentar mostrar para vocês de uma forma mais rápida, logo ao entrar tem um guarda-fatozinho, onde penduras nos casacos, no tempo de frio, chegaste em casa, tira os casacos e põe aí ou com casaco, aqui tem uma ilha, uma ilha bonitinha, a cozinha como podem ver, é quente e integrada com a sala, uma ilha bonita aqui na sala, por favor, aqui temos armários de outro milhares, aqui são armários de uma cozinha de primeira geração, temos armários com um perfeito assim de madeira, mas isso não é uma madeira verdadeira, mas é bem bonitinho, nem como sempre nos Estados Unidos, é padrão um apartamento, um apartamento que já foi um micro-ondas, um fogão elétrico e também é padrão que fica uma geladeira, a minha filha abriu a geladeira para mostrar para vocês e eu vou fechar, são aquelas geladeiras, geladeiras já bem moderninhas, e o que eu gostei mesmo aqui na cozinha são essas luzes aqui embaixo, dá um ar assim, moderno, e aqui mais a minha direita, tem a lavandaria, aqui vamos lá com as duas roupinhas, secar as roupinhas, aqui em cima tem um descritador de água, e eu não falei desse detalhe dos candeeiros, um detalhe bem bonitinho, olha as luzes da cozinha, um detalhe bem comigo, agora vem vem aqui comigo, tem uma pequena, tem uma pequena varanda, aqui então não vou falar, só para mostrar a vista que tem a partir aqui nesse apartamento, uma vista bonitinha, voltando aqui mais para dentro, aqui neste lado tem o pantry, que é uma espécie de distância, é aqui onde vai guardar as coisas todas da cozinha, as comidas, tudo vai estar guardado ali, e aqui tem um quartozinho, este é o quarto, o quarto não é assim tão grande, mas é um tamanho decente, né, temos aqui a lâmpada, um calheiro com ventilador, e esta porta aqui dá acesso ao quarto de banho, né, dá acesso a este quarto do banho aqui, eu só não gostei muito da iluminação aqui, parece muito fraca, mas tem aqui um espelho com um bom tamanho, para poder te servir bem, e aqui tem um barco de banho aí, depois de chegar do serviço, tomar um bom banho quente, e como é padrão nos Estados Unidos, os guarda-fatos são built-in, construídos já com um apartamento ou com uma casa, este é o guarda-fato, o guarda-fato tem um bom tamanho, né, principalmente para as mulheres, tem muitas coisas para guardar, e vamos conhecer o outro quarto, aqui temos um outro quarto, deixa ligar aqui as lâmpadas, temos aqui um outro quarto, também não tem um tamanho assim tão grande, mas este é o quarto principal, que tem a vista também lá da piscina, a mesma vista com a da varana, e aqui deste lado tem um quarto de banho, que está ligado com o quarto, claro, uma suíte, e aqui podemos ver que já não tem banheiro, aqui tem walk-in shower, tem um walk-in shower, nem uma porta assim de vidro, meio fancy, temos aqui uns pequenos, né, uns pequenos compartimentos para guardar algumas coisas no quarto de banho, tem umas portas, e aqui deste lado, cada um tem o seu lavatório, a menina pode ficar no lado esquerdo, não pode ficar no lado direito, ninguém incomoda ninguém, temos aqui os peles também estão separados, normalmente os rapazes não temos muito cuidado com os peles, sujamos muito, e assim nós podemos sujar o nosso espelho como quisermos, e as meninas podem mantê-las limpinhas, tem aqui também o guarda-fato de um bom tamanho, como sempre eu digo no guarda-fato, há aquela batota das mulheres, essa toda parte aqui, provavelmente será da mulher, e o homem, coitado, terá simplesmente essa parte, como sempre. Aqui em cima, aqui em cima, tem um exaustor, né, como sempre nos, nos quartos de banho dos americanos, tem exaustor, depois de você estar aqui no cantinho do pensador, liga o exaustor para dissipar o cheiro mais rápido. Peço perdão pela rapidez que eu apresentei esse apartamento para vocês, esse apartamento está disponível por US$ 1.955 por mês, e dá pelo menos US$ 250 de depósito, e preenche a aplicação, e pagas US$ 1.955 por mês, está localizado em Dallas, numa boa área, e é isso aí, God bless. Tchau, tchau.